Eu quero dizer que aqui está a diferença entre nós e os que não querem essa PEC. Nós gostamos dos pobres, por isso nós queremos tirá-los da pobreza, porque nós odiamos a pobreza. A diferença nossa é que eles gostam da pobreza e odeiam os pobres. Nós gostamos dos pobres e por isso que nós queremos que o salário mínimo esteja acima da inflação, que o pobre possa ter moradia, que o pobre não precisa passar fome, que o pobre possa ter filho na faculdade, que o pobre possa ser atendido pelo SUS. Isso é gostar do pobre e odiar a pobreza. Já eles gostam da pobreza, porque eles querem mações, riquezas, mordomias, e o pobre é para ir para a sarjeta. Essa é a diferença. Por isso nós precisamos aprovar essa PEC, porque nós gostamos dos pobres e odiamos a pobreza. E eu ouvi também uma deputada dizer que o risco Brasil voltou, mas isso é piada. O risco Brasil está nesse governo. 33 milhões passando fome, o Brasil envergonhado no mundo, nenhum país olhando para o Brasil, não tem investimentos no país. Este é o risco Brasil. É a PEC do rombo, é a PEC do calote, é a PEC do aumento de gasto. E é. E essa é a verdade. Sabe o que deveria estar sendo discutido aqui, deputado Marcelo Manhattan? É redução de despesa. Mas não. O PL é contra a PEC da irresponsabilidade. A PEC argentina, a PEC fura teto. Quando você não trabalha com responsabilidade fiscal, você dá com a mão e retira com a outra. É isso que vai acontecer. O governo Bolsonaro mandou uma mensagem para essa casa no valor de auxílio de 200 reais. Fomos nós na posição que nos organizamos para fazer com que esse valor chegasse ao número decente para que atendessemos a família com dignidade. E conseguimos, já logando com o governo Bolsonaro, chegar a 600 reais. No final do governo Bolsonaro, sabendo que ele não fez previsão orçamentária para se pagar a partir de janeiro os 600 reais. Estamos tentando aprovar uma PEC que combate a fome pela necessidade de continuar pagando auxílio nesse valor. Existe uma crise orçamentária sem precedentes. Não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a moradia. O que a gente está tentando, o que a gente tenta aprovar com essa PEC é o combate à fome e é a governabilidade de um governo que ganhou na eleição de forma democrática e que levou. E foi uma eleição dura. Agora o que a gente tenta é ter condições orçamentárias para começar a governar esse país. Vamos entender esses 168 bilhões dos 145 se somos 23 bilhões do PIS e PASEP que precisa explicar a assessoria do Novo que esse dinheiro é impacto fiscal neutro. Ele não tem impacto fiscal nenhum. Você vai ter a receita dos 23 bilhões e vai ter a despesa correspondente. Portanto, vamos acabar com essa história de ficar a retórica política sem qualquer alicerce para o argumento teórico, correto, fundamental para analisar essa PEC aqui que estamos falando. A despesa primária de 2022 é da ordem de 18,9%. A despesa primária, como proporção do PIB, é 18,9%. Isso não é dado meu. Isso é dado do Secretaria do Tesouro Nacional, governo, presidente Bolsonaro. O que está previsto, senhoras e senhores deputados, para 2023 é uma despesa primária. A despesa primária é aquela toda que não é financeira. É de 17,6% do PIB. Então, para acrescer ao que está na despesa primária da LOA, para chegar no mesmo patamar de 2022, aqui não tem gastança nenhuma. Isso é tudo conversa fiada. Você agrega 145 bilhões e aí você chega no mesmo patamar de 18,9% que está previsto para execução aqui do presidente Bolsonaro. Portanto, aí é não que vai aumentar a taxa de juros. Ora, vejam só. O Brasil hoje, o mundo inteiro, senhor presidente, o mundo inteiro tem taxa de juros real negativa, menor do que a inflação. O Brasil, agora, não é depois, não. Agora, o Brasil não somente tem uma taxa de juros positiva, mas como ele tem a maior taxa de juros real do mundo, não tem nenhum país que tenha taxa de juros real maior que o Brasil. Aí vem com essa confusão de dizer que a taxa de juros vai aumentar. Isso é outra conversa que não tem nenhum suporte na literatura, na economia brasileira. Poucos deputados estão sabendo que a receita estimada para 2023 é 70 bilhões a menos do que nós vamos arrecadar em 2022. Isso não tem nenhuma racionalidade. Mesmo que os técnicos digam, mas, deputado Mauro, o PIB que ia crescer 2,52 para o ano, só vai crescer 1. E, obviamente, se vai crescer 1, também vai crescer a receita. Mas jamais poderemos ter uma receita que é inferior, deputado Massaello, do que foi ano passado. Quero dizer para ele que o PIB vai cair, é o que já está agora. A maneira como a política econômica está sendo conduzida, o PIB de 2023 já está previsto crescer no máximo 0,9%. Portanto, não é a PEC da transição que vai fazer o PIB cair. Isso é uma falácia. O PIB hoje, não é amanhã, hoje já está precificado que vai aumentar somente 0,9%. É tudo ao contrário do que estão dizendo aqui. 331, sim. 169, não. 499, o quórum. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 32 de 2022. 399, o quórum. 299. 199, o quórum. 299, o quórum. 299, o quórum. Então, se Kw butarser, o quórum. 399, o qu음도 a proposta de emenda à Constituição nº 34, 199, o quórum. Legenda Adriana Zanotto